Edvaldo Souza, o final de semana foi bastante movimentado na BR-317, sentido Epitassolândia-Rio Branco e também a estrada do Pacífico, sentido Brasileia-Assis-Brasil. O primeiro acidente aconteceu próximo do entroncamento de Chapuri, a 12 quilômetros do entroncamento de Chapuri, aonde um carro modelo Palho estava vindo com uma família para o município de Brasileia. O rapaz bateu no buraco, perdeu o controle e saiu aí pela ribanceira. Ainda bem que neste acidente só danos materiais. Tinha uma criança de colo, mas nada aconteceu. Realmente muito susto nessa família aqui na BR-317, próximo do município de Chapuri, com esse buraco na pista. A gente pede até aos condutores de veículos que tenham bastante cuidado, próximo do município de Chapuri tem buracos e com isso vem causando os acidentes. O outro acidente, Edivaldo Souza, aconteceu no quilômetro 13 da BR-317, estrada do Pacífico. A polícia militar foi acionada para o local, mas quando chegou lá, ninguém estava no veículo, tinha só marca de sangue. As pessoas já tinham saído, tinham abandonado o carro e deixado aí nas margens da BR-317, estrada do Pacífico. Agora a polícia quer saber de quem é o veículo que continua ainda nas margens da BR. A polícia acredita que as pessoas estavam sob efeito de bebida alcoólica e deixaram o carro exatamente para não se comprometer com a polícia. Edivaldo Souza, na semana passada, nós mostramos aqui no Gazeta Alerta um acidente grave envolvendo uma moto e um carro. Aonde a vítima, Marcondes Conceição Freitas, de 49 anos de idade, ele recebeu atendimento médico exatamente no local do acidente pela equipe do Corpo de Bombeiros. Depois foi levado para o pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá. Como o estado de saúde não era bom, ele foi transferido para Rio Branco. Após três dias, Edivaldo Souza, o Lindomar Marcondes Conceição de Freitas, de 49 anos de idade, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na noite deste domingo. O seu corpo está sendo velado no bairro Eldorado, no município de Brasileia, e será sepultado no final da tarde de hoje. Do município de Brasileia ao Miandrade, para o Gazeta Alerta.